Olá família serão todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal vamos de receitinha e hoje eu trouxe receita boa vamos fazer esparguete com sardinha super econômica fácil e bom de tudo bem simples de você preparar com pouquíssimos ingredientes já aproveita para pegar no seu caderno e anotar os ingredientes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários também para te facilitar bora uma panela bem espaçosa já venho com o óleo não precisa ser assim muito de uma forma exagerada vou espalhar super bem e vou deixar o óleo aquecer bem depois do óleo bem aquecido vou juntar a cebola misturo bem até a cebola ficar bem molinha agora que a minha cebola já dourou um pouquinho venho com o cariel uma folha de louro e volto a misturar bem vou misturar aqui por um minuto é importante misturar por um minuto porque assim o tempero vai ganhar mais sabor e antes de colocar as outras coisinhas deixa ficar um minuto mexendo sem parar já começou a soltar um cheirinho super bom venho com o tomate agora vou deixar quieto não vou mexer assim com muita frequência até o tomate desfazer-se por completo agora que o tomate já começou a desfazer eu vou esmagar o tomate bem deixar bem empapado agora vou juntar a massa de tomate agora vou juntar a massa de tomate agora que coloquei a massa de tomate misturei bem venho com a água a quantidade de água vai depender do tipo de massa asparguete que você vai usar porque tem aquelas que cozem muito mais rápido e tem aquelas outras que cozem em menos tempo então a quantidade de água vai ser mesmo da sua preferência agora venho com pimenta agora venho com pimentos caldo de galinha de preferência se você quiser pode pôr sal nessa hora vou misturar e vou deixar quieto até levantar a fervura pronto levantou a fervura e aqui do lado eu já tenho a minha massa asparguete cortei em três partes iguais este é um pacote que eu estou a usar mas se você quiser pode duplicar a quantidade e aumentar também a água de cozedura coloquei aqui a massa asparguete vou misturar bem está um cheirinho maravilhoso vocês não tem noção está super bom provei aqui o molho para ver se o sal estava bom e já está com um sabor incrível agora depois de misturar bem vou deixar aqui no fogo com a tampa por uns cinco minutos depois é que volto a mexer novamente pronto e agora vou deixar aí cozer é só você deixar cozinhar como sempre faz a sua massa asparguete deixar até o ponto que você deseja depois viemos para finalizar com um toque super top então meu macarrão já está bem cozido vou colocar aqui a sardinha enlatada você pode escolher aí da sua preferência terminou a a a e a a a e agora só vou deixar aqui mais por uns cinco minutinhos até baixar um pouquinho mais um molho que já soltou por conta da sardinha e retirar para o pronto e e e e e e e e Se inscreva no canal Essa foi a nossa receitinha de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Faça depois venha deixar aqui o seu feedback Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar o sino de notificação E se puder compartilhar Tchau, até o próximo vídeo Se Deus quiser